Música A tecnologia híbrida que utiliza duas fontes de energia está muito mais próxima do que você imagina. Durante a edição 2013 da Copa das Confederações, um ônibus com tecnologia nacional foi utilizado em Pernambuco. Resolvemos então conhecer todos os detalhes da tecnologia que combina um grupo motor gerador e um banco de baterias, onde apenas um motor elétrico movimenta o veículo, caracterizando a tecnologia híbrido série. A Eletra desenvolve tecnologia de tração elétrica há pelo menos 30 anos. Poucas pessoas sabem, mas o ônibus híbrido brasileiro foi o primeiro em operação comercial no mundo. Opera com passageiro desde 1999. É uma tecnologia que traz vários benefícios na questão de sustentabilidade, porque reduz muito a emissão de poluentes, além de ser um veículo mais confortável, tanto para o passageiro quanto para quem dirige o veículo. No híbrido com tecnologia série, apenas o motor elétrico traciona o ônibus. O que podemos esperar então do resultado operacional desse modelo? Olha, o nosso híbrido é o híbrido que se chama da tecnologia série, ou seja, quem traciona o veículo é somente o motor elétrico. Existe o motor a combustão a bordo do veículo, esse motor está acoplado a um gerador e a função dele é só gerar energia. E ele tem como complemento um banco de baterias, que a gente costuma chamar de pulmão energético. Então é mais ou menos assim, ele está tracionando o carro o tempo todo. Quando ele para num ponto para pegar passageiro ou para no semáforo, aquela energia que está sendo gerada recarrega as baterias. Quando ele pega uma rampa muito forte, com carga máxima, lotação máxima, a eletrônica manda a energia que está sendo gerada no motor gerador, mais a que foi acumulada no banco de baterias. Esse ônibus hoje tem resultados operacionais de uma redução de 20% no consumo de combustível. Agora, a grande vantagem não é só na redução de consumo, é que como o motor a combustão é estacionário no veículo, você não tem emissão de material particulado. Ou seja, você reduz a emissão de fumaça em material particulado perto de 95%. A tecnologia é nacional, mas as baterias são pernambucanas. Perfeitamente, desenvolvida na nossa terrinha, em Pernambuco. É uma tecnologia nordestina para uma tecnologia nacional do ônibus híbrido. São baterias especiais com características completamente diferentes das baterias que se usam em automóveis normais. As baterias que nós desenvolvemos para automóveis normais, elas têm que trabalhar normalmente com 100% de carga. Estas, para os ônibus híbridos, elas trabalham sempre subcarregadas, que era para ter espaço para quando a energia regenerada por um freio, por uma desaceleração, tenha aonde ser armazenada. Então, com isso, as baterias trabalham constantemente subcarregadas. As baterias automotivas normais, como elas trabalham 100% carregadas, nós precisamos nos preocupar muito com as placas positivas por uma ação de corrosão das placas positivas. No entanto, nas baterias que vão trabalhar sempre subcarregadas, precisamos nos dedicar às placas negativas. E uma outra característica que é necessária para estas baterias é que elas absorvam a energia rapidamente, porque uma frenagem, uma desaceleração, tem que acontecer o mais rápido possível. E a energia regenerada tem que ser armazenada exatamente nesse tempo. Então, para isso, nesse trabalho, nós desenvolvemos uma bateria que não é simplesmente chumbo ácido, é chumbo ácido carbono. E uma outra característica de todos os nossos produtos é que todos eles são ecologicamente corretos, porque eles são 100% recicláveis. E nós temos uma metalúrgica capaz de reciclar toda e qualquer bateria que nós colocamos no mercado. Nós estimamos uma vida útil de três anos. No entanto, existem registros já de mais de cinco anos. O híbrido BR atende às normas Euro 5, Proconv P7 e pode utilizar diesel S50, diesel da cana-de-açúcar ou biodiesel B20. A Mercedes-Benz entrou nessa parceria junto com a Eletra, a Moura e a WEG, no sentido de buscar uma alternativa ideal para um ônibus híbrido para ser oferecido aqui no mercado nacional. Então, a Mercedes-Benz está entrando com o chassis do ônibus e aí nós temos algumas variantes de chassis. Esse aqui é um chassis de piso baixo, de entrada baixa, não tem degraus, tem acesso. Mas podemos fazer isso em outros tipos de chassis também. Desse modelo específico aqui, a gente vende cerca de 600 unidades por ano. É um chassis produzido na nossa fábrica de São Bernardo do Campo, 100% nacional, já é conhecido no mercado. Os empresários de ônibus conhecem peças, tem acesso a peças de reposição normalmente. Além disso, nós temos aqui um motor gerador, que também é um motor conhecido no mercado. Nós, desse modelo, só no segmento de ônibus, a gente vende cerca de 1.200 motores ao mês, desse motor 924, é um motor de 4 cilindros. E esse motor, ele está ajustado para uma operação ideal dentro desse conceito do veículo híbrido. Então, ele é Proconv P7, o famoso Euro 5, sim, já com essa legislação, reduzindo 80% de material particulado e 60% de NOx em relação à tecnologia anterior. Mas já é o último estado da arte em termos de motorização, em termos de emissão de gases de motores diesel. A importância da tração elétrica no resultado da combinação entre torque e potência. A rigor, a gente tem uma impressão que o sistema de tração elétrico é uma coisa nova. Mas, na verdade, o sistema de tração elétrico é mais antigo do que motor de combustão. Você vê metrô, trem de passageiro, o próprio trolebus, que era o ônibus elétrico, eles são veículos movidos com energia elétrica e com motores elétricos. Na área de tração elétrica, a WEG vem atuando mais ou menos há uns 10 anos. Começou com propulsão de navios. Hoje a gente tem mais ou menos uns 50 navios, com potência de até 4.6 megawatts, onde os propulsores são acionados por motores elétricos. Começamos também com o trolebus, que são ônibus elétricos, já vem operando há mais ou menos 10 anos. Temos mais ou menos uns 200 trolebus, que são ônibus elétricos operando. Para o ônibus híbrido da Eletra, com os parceiros Moura e Mercedes-Benz, a WEG está colocando toda a experiência dela dos últimos fornecimentos, dos últimos 10 anos, com um motor que é a nossa última geração, que já é um motor refrigerado à água, inversor de frequência refrigerado à água. Com isso, a gente reduziu 50% no peso do motor e inversor que eram utilizados anteriormente em ônibus desse mesmo tamanho. O motor elétrico já tem torque logo no começo, então ele poderia ter uma tremenda de uma arrancada. Então, em testes, a gente faz ônibus até cantar pneu com motor elétrico. No caso do ônibus para transporte de passageiro, isso é limitado eletronicamente pelo inversor de frequência para garantir o conforto e a segurança dos passageiros. Então, ele tem uma aceleração bem suave, controlada pelo inversor de frequência. Com todas essas novidades em tecnologia, como fica o custo final do híbrido BR? Hoje, o ônibus, nesse perfil, comparado com o similar diesel, ele custa mais, perto de 40%. Ele é 40% mais caro que um veículo similar. Porém, agrega todas as vantagens, tanto das questões ambientais como da questão operacional. Você imagina que, além da redução de combustível, ele é uma frota, não tem câmbio. Então, os custos de manutenção desse veículo também são muito inferiores ao de um similar diesel. Eu acho que o fundamental também é que é uma tecnologia 100% brasileira. Além do desenvolvimento ter sido feito aqui no Brasil, todos os componentes são de empresas nacionais. Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Não ao contrário, como normalmente a gente está acostumado. Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Eu acho que isso é o Brasil falando de tecnologia de ponta para o mundo, né? Tchau, tchau.